Música Tudo bem? Conta um pouquinho da história do senhor Há quanto tempo o senhor está aí com o motorhome, né? Pode pegar o microfone, fica à vontade Conversa um pouquinho Olá meu povo Iniciando mais um conteúdo aqui pra vocês Hoje é dia 28 de setembro de 2023 Nós estamos aqui na praia De Ponta de Mangue Maragogi Maré 0.0 pessoal O mar literalmente está secando, né? Ficando um grande banco de areia Hoje trouxemos aí Nossos amigos, nossos seguidores de Dourados Mato Grosso do Sul Pra estar conhecendo esse lugar maravilhoso, né? Onde eu elegi aí Uma das praias mais bonitas Aqui de De Maragogi, né? Vou mostrar pra vocês Faz um tempo aí que a gente não vem aqui Então nós vamos mostrar pra vocês, pessoal Então nos acompanha aí Espero que vocês gostem aí Desse conteúdo, né? Beleza, meu povo? Então nos acompanha aí Tô aqui na presença de Dona Cristiana Que veio também Trouxe até uma cadeirinha Ela falou que se cansar Ela para no meio do caminho E descansa, né? Quando essa maré é 0.0 Se forma aí um grande banco de areia Onde nós vamos estar mostrando pra vocês Vamos ver se a gente acessa os arrecifes ali Tá ventando bastante, pessoal? Não sei como que vai ficar esse áudio aí Acredito que vai dar pra Pra vocês nos ouvirem aí Mas vamos lá Bora lá Segue aí, meu povo É isso, pessoal Vou girar a câmera lá pro lado Da praia de Xarel Né? O banco de areia da Bruna A famosa Bruna aí Olha aí, pessoal Que maravilha Que Caribe Brasileiro, né? Olha só Não é à toa, né? O pessoal costuma chamar essas praias aqui De um Caribe Brasileiro Aí o pessoal aproveitando Vai tirar aquelas fotos de recordação Tudo bom, meu querido? É da onde? Opa! E aí o pessoal aqui de São Paulo Muitos seguidores lá em São Paulo Então um abraço pra São Paulo E cidade do interior, né? Então as fotos aqui Ficam umas fotos maravilhosas É, a gente sempre fala, pessoal Pessoal que quer vir aqui em Nordeste Aqui no estado de Alagoas Nas praias de Maragogi Nas praias de Pernambuco Procure agendar seus passeios aí Uma maré dessa, uma maré baixa, pessoal Que vocês vão aproveitar bastante Valeu, valeu Olha aí o pessoal do Rio Grande do Sul Muita gente do Rio Grande do Sul Vem aqui visitar essas praias maravilhosas Aqui do Nordeste Então segue aí, meu povo Olha aí, pessoal Então eu vou falar mais uma vez Com a nossa amiga, Naura Ela que é lá de Dourados No Mato Grosso do Sul Ela está encantada, pessoal Que aqui é a Praia do Ponta de Mangue Vamos falar um pouquinho com ela Que ela é desenrolada É nordestina, né? É arretada Tudo bem, Naura? E aí, tá gostando da praia aqui? Tudo bem Bom dia, pessoal Gente, isso aqui Se ontem lá em Peroba Eu achei deslumbrante aquele passeio Aqui é maravilhoso Vocês não têm noção da beleza que é esse lugar Isso porque o Sérgio ainda falou Que eu ainda não vi tudo Então bora lá ver, meu povo Só no comecinho Acabamos de chegar Bora ver Então é isso aí Valeu, meu povo Aê Essa é a nossa amiga Nossa seguidora Naura Lá de Dourados No Mato Grosso do Sul Nosso estado maravilhoso também Eita E nós também estamos, pessoal Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com eles, né? Eles que têm um motorhome E agora estacionaram Lá em frente da nossa casa Pra gente dar um apoio aí Na questão de água, né? Pra eles E eles estavam indo embora Eu falei Mas por que? Vocês conhecem Ponta de Mangue? Vocês conhecem as piscinas naturais De São José da Coroa Grande? Que numa maré baixa Dá pra acessar caminhando? Eles falaram que não Eu falei Bom, estaciona aí na frente da nossa casa E vamos conhecer esses lugares belíssimos, né? Então Daqui a pouco Depois nós vamos apresentar O motorhome deles também Vamos falar um pouquinho com eles Beleza? O mar literalmente secou aqui, pessoal Vocês podem ver em outros conteúdos nossos Onde nós mostramos aqui Uma maré mais alta Aqui já dá água Já dava na cintura E aqui Nós estamos caminhando na areia, pessoal Então nessa maré Nessa maré 0.0 A gente consegue chegar nos arrecifes aí Com água aí Na altura da canela, né? Então tá muito bacana Vamos acessar Eu, na verdade, nunca acessei aqui Ponta de Mangia Se eu não me engano, né? Posso estar enganado Que a gente posta muitos vídeos daqui Mas aí eu não me recordo nesse momento Se eu gravei aqui a praia de Ponta de Mangia Em uma maré 0.0 Beleza? Então acompanha aí, meu povo Vamos procurar levar imagens bacanas pra vocês Essa é uma forma É uma forma de agradecimento aí Por tudo que vocês estão fazendo Aqui no nosso canal Pela essa força imensa Que vocês estão dando no nosso canal, pessoal Atualizando vocês aí Nos números de seguidores Hoje nós já passamos de mil De nove mil Quinhentos e cinquenta Seguidores, pessoal Então estamos próximos aí De chegar à marca dos dez mil, né? Dos dez mil seguidores E daí pra frente Deus é que sabe, né? Se o canal vai crescer mais Se vai estagnar, né? Mas graças a Deus Graças a vocês O canal está crescendo Então a gente se desdobra aí Pra estar levando conteúdo de qualidade Imagens bacanas Investindo em equipamentos De qualidade Pra levar a melhor imagem pra vocês Beleza? Muito obrigado, pessoal Muito obrigado pela força Chegando até aqui, pessoal Agora eu posso afirmar com certeza Que é a primeira vez aí Que nós acessamos aqui A praia de Ponta de Manga Chegamos até os arrecifes É... No Amaré 0.0 Acredito Eu acredito aí Eu tenho certeza Agora acredito não Tenho certeza que É a primeira vez aí Que nós viemos aqui Aqui na praia de Ponta de Manga Aqui nos arrecifes aqui É o Amaré 0.0 Porque olha aí, pessoal Nós estamos chegando até os arrecifes Caminhando E... Com banco de areia Nunca tinha visto, pessoal Nunca tinha visto Então é maravilhoso É a primeira vez Que nós estamos acessando aqui Os arrecifes da praia de Ponta de Manga É... Com ela toda seca Do começo Ao fim, pessoal Então... Muito bacana Espero aí que vocês estejam gostando desse E dos outros conteúdos aí Que a gente está levando pra vocês Olha aí, meu povo Que visão linda Que visão maravilhosa Vamos dar um giro na câmera Bem devagarzinho Olha aí Olha o espetáculo da natureza É lindo, né, pessoal? Olha aí O pessoal aproveitando aí Pra estar acessando O local aqui Caminhando É por isso que a gente sempre fala Se vocês querem aproveitar um pouco mais do Nordeste Agende aí As suas... As suas viagens As suas férias aí Em uma maré baixa aí 0.0 0.1 0.2 0.3, né O ideal é 0.0 Que é essa daqui Que vocês vão aproveitar muito mais, pessoal Então... Então é isso aí Olha só Como que fica isso aqui Como que secou isso aqui Pessoal Esse pessoal Que eu falei pra vocês aqui no nosso vídeo É o pessoal do Motorhome, né Que eu falei pra vocês Que estacionaram lá na frente da nossa casa Eles estavam querendo ir embora Não deixei não, pessoal Perguntei se eles conheciam algumas praias aqui Dizem que não Falei, não Então estacionem aqui Bora conhecer esse... Esse... Esse paraíso aqui no Nordeste, né Né, Sô Luiz? Tudo bem? Conta um pouquinho da história do senhor Há quanto tempo o senhor está aí com o Motorhome, né Então... Pode pegar o microfone, fica à vontade Conversa um pouquinho com a gente Então, a gente está há pouco tempo na estrada Certo Foi uns dois meses que a gente saiu de casa mesmo, né Fizemos o interior de Minas Passeios curtos Voltamos, litoral paulista E agora resolvemos sair mesmo Começamos lá em Minas Gerais Saímos no Espírito Santo E estamos subindo A pretensão é chegar no Lençóis Maranhense Vamos ver Se der tempo a gente chega Porque a gente tem compromisso em dezembro Na nossa cidade E a gente vai ter que voltar Mas futuramente Se não conseguir a gente Vamos voltar Fazer todo o trajeto de novo Porque é muito bonito aqui Ainda mais com a van maravilhosa daquela, né Então A casa junto com a gente Então para no lugar aí Estaciona A casa foi o senhor mesmo que fez, né? Sim A casa foi o mesmo que fiz Comprei Depois, pessoal Se ele autorizar Nós vamos mostrar para vocês Um detalhe Como ficou uma casinha bacana É bem aconchegante Sim, então A gente mostra assim Com prazer Ah, que maravilha É isso aí Valeu, seu Luiz Vamos se divertir, né? Bora lá Bora lá Olha aí, pessoal Então a história do seu Luiz Hoje eles estão aí No mundo do motorhome, né? Conhecendo esse Brasil É um projeto Que a gente tem em futuro aí, né? Vamos colocar na mão de Deus Se Deus assim o quiser, né? Logo, logo aí Nós vamos adquirir Uma van dessa aí Para a gente mostrar Brasil, né? Não só esse Nordeste Maravilhoso O Brasil é maravilhoso, né? Quem sabe aí É um projeto que a gente tem Mas é como a gente fala Tudo a gente coloca na mão de Deus, né? Se Deus assim o quiser Vai acontecer E aí nós vamos mostrar Brasil Nós vamos estar mostrando Mostrando aí o estado De cada um aí Os lugares bacanas Aí vamos pedir a ajuda de vocês, né? Para nos falarem aí Os locais bacanas aí Do estado e da cidade de vocês Beleza? Então vamos lá Vamos Vamos orar Para que Deus Né? Se for da vontade dele A gente vai Vai colocar esse projeto em prática Beleza? Então aí pessoal Olha aí que maravilha Que lugar lindo Que lugar maravilhoso Eu trouxe a minha GoPro aqui Não sei se Se aqui A maré está muito baixa hoje Não sei se a gente vai conseguir Ver uns peixinhos, né? De repente a gente faz Uma Uma imagens aí Aquáticas Aquáticas para vocês Beleza? Então segue aí Meu povo Oh Pessoal, nós vamos voltar a frisar uma informação importantíssima para vocês. Pessoal que sempre for acessar aí os arrecifes, né? Lembre-se sempre de trazer um calçadinho fechado para evitar qualquer tipo de acidente, né? E os arrecifes aí tem umas partes pontiagudas, né? Você pode aí sofrer um corte nos pés, né? Ou de repente levar uma queda aí, né? Então, pessoal, o que a gente sempre frisa aí, nós nunca vamos cansar de estar falando aí. Pessoal que for acessar os arrecifes, vem aí com o calçadinho fechado, que vai facilitar muito a vida de vocês, a locomoção de vocês aí nos arrecifes, né? E aí, que maravilha! Olha aí! Olha aí, pessoal! Então, a gente, quando a maré é baixa, pessoal, a gente se depara aí com muitos, né? Muitos crustáceos, muitos peixes, muitos peixinhos, né? Olha aí! O pessoal fica aí bem curioso para ver aí o que tem aí embaixo desses arrecifes, né? A gente encontra muitas coisas aí diferentes, a gente nem sabe o nome. Então, olha aí, pessoal, que lugar bacana! Aqui é um corredor aqui, é uma passagem, né? Que é onde o pessoal usa aí para estar passando aqui da praia para o mar aberto ali do outro lado, né? E ainda o pessoal aproveita também aí para estar vindo aí fazer aquele passeio maravilhoso de bike aquática, né? Então, nós temos um parceirão aqui no canal, ali de Peroba, o Hélio, HR Bike. Vamos deixar aí o telefone deles. No conteúdo anterior, nós mostramos, fizemos um conteúdo aí basicamente aí falando aí dessas bikes aquáticas do Hélio, né? Então, o pessoal pode ir lá dar uma olhadinha, que está bem bacana aí o conteúdo. Olha aí, pessoal, olha aí que imagem maravilhosa, né? Como a nossa amiga Noura disse, é bonito, é bonito aí através da telinha, né? Mas é muito mais lindo, pessoal, você ver aqui, contemplar essa maravilha aqui a olho nu, né? Então, olha aí que água maravilhosa, água sensacional, como diz aí o nosso amigo Jonatas, né? Aproveitando aí para mandar um abraço para o Jonatas, grande parceirão nosso aí que nos ajuda muito aqui no canal. O canal do Jonatas é lá o canal, Jonatas Jon é o nome do canal dele. E aproveitando, pessoal, para também falar aí do canal de uma grande amiga nossa. Sempre que a gente pode, a gente fala dela aqui, porque é uma pessoa muito bacana, uma pessoa humilde, né? Ela procura fazer conteúdos aqui também, aqui nas nossas praias, né? Ela que é de Caruaru, mostra muita coisa lá de Caruaru. Estou falando aí da nossa grande amiga Elisabeth, onde ela tem um canal aqui no YouTube, Nordeste Seus Encantos. Pessoal, nossa aí que quiserem dar uma olhadinha lá no conteúdo dela, né? E de repente se gostar, se inscrevam lá, pessoal. Ela é uma pessoa muito bacana, ela apresenta daquele jeitinho dela. E aquele é o jeitinho dela, pessoal, tá? É o jeitinho dela de apresentar, é um jeito meigo, né? Então, é uma pessoa muito bacana, muito obrigado. E ela também dá muita força aqui no nosso canal, né? Ela sempre está lá nos comentários, dando uma força para a gente. Então, Elisabeth, um abraço para você, minha querida, que Deus te abençoe. Espero que o seu canal cresça aí também, né? Na humildade como você é. Beleza? Abraço, minha querida. Pessoal, vou aproveitar que eu estou aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Vou aproveitar para mandar alguns abraços aí para os nossos seguidores, né? Pessoal, tenham calma aí, que é muita gente, né? Então, a gente vai procurar mandar abraço para todos aí. Mas é muita gente, pessoal. Então, a gente escolhe alguns nomes aí para estar mandando, né? E sempre a gente manda aí também um abraço coletivo, que é para todos, né? Porque é humanamente impossível a gente chegar em todos os nomes aí para estar mandando um abraço, né? Então, pessoal, quem quer que a gente mande um abraço, vai lá nos comentários. Fala de onde vocês são, de que estado, né? Que aí, assim, para nós também é legal, porque aí a gente vai saber, ter uma real noção aí de até onde os nossos conteúdos estão chegando, né? Então, quero aqui mandar um abraço aqui para o Pietro Armanelli, né? Eita, um abraço para você, meu querido. Um abraço para o Diego Henrique Ferreira. Eita, um abraço para o Diego Henrique Ferreira, de Mendonça, né? Um abraço para você, querido. Um grande abraço também para o Sérgio Santos, né? Sérgio Santos, que dá muita força aqui no nosso canal, está sempre lá nos comentários, dando muita moral aqui para nós. Obrigado, Sérgio Santos, pela ajuda, meu querido. Um grande abraço também para o João Vitor, né? João Vitor, um abraço para você, querido. O João Vitor também é uma pessoa importante do nosso canal aí, né? Dá muita força para nós. Um grande abraço também para Aurino Francisco Duarte, eita, abraço, querido. Um grande abraço também para o Flávio Lima, Flávio Lima, abraço, querido. Um abraço para Ednalva Rodrigues, opa, abraço, querida. Um abraço também para o Gustavo Miranda, ô, Gustavinho, um abraço para você, meu querido. É, um abraço também para o Gabriel, é, para o meu sobrinho Eric, e para a minha sobrinha Zednalva. Um abraço para vocês, meus queridos. Um grande abraço também aí para o Ricardo Silva. E também, um grande abraço aí também para o Pé no Mundo Afora, né? Com certeza deve ser um canal aí. Fala mais para nós aí, Pé do Mundo Afora, né? Se é um canal aí, aí a gente fala de você aqui, tá bom? Um abraço. Um grande abraço também para a Fátima Oliveira. Eita, abraço, querida, obrigado pela força. Um grande abraço para Clarice Nascimento Vegã, né? Eita, abraço. Um grande abraço também para o Nando da Raspadinha, lá de São José da Coroa Grande. Nando, pessoa bacana, pessoa maravilhosa, também dá muita força aqui para nós, no nosso canal. E para fechar os abraços de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o Nielson Venâncio, né? Pessoa maravilhosa também, que dá muita força aqui para nós, aqui no canal. Beleza? Então é isso. Esses são os abraços de hoje, pessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma imagem aquática aqui, né? E vamos lá, vamos lá, pessoal. Nos segue aí. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha, pega essa visão aqui. Os peixes ficam em cima, literalmente em cima da gente aqui, né? Olha aí, são super humanos. Que maravilha, que imagens maravilhosos. Vamos dar a nossa câmera aqui para mostrar mais imagens aquáticas aqui, né? Nossa aqui, nossos amigos, a Noura, o Antônio lá do Mato Grosso do Sul. Tão destombrado, né? Tão destombrado, né? Eu costumo falar que essa aqui é uma das praias mais bonitas aqui do Nordeste, uma das praias mais bonitas de Maragogi. E eles acabaram concordando comigo, né? Porque essa praia aqui é muito bonita e uma maré baixa dessa. Antônio lá do Mato Grosso do Sul. Vão fazer? Vão fazer? Vão fazer? Vão fazer? Vão fazer? Vão fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acredito que a cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, vai aprendendo a lidar aí com o YouTube, né? A gente sabe muito pouco, mas o pouco que a gente sabe a gente divide com vocês aí, levando imagens aí desse Nordeste maravilhoso para vocês. E olha aí, pessoal, essa água linda, cristalina, maravilhosa aqui de ponta de mangue, né? O tempo está favorecendo, tem algumas nuvens, tem algumas nuvens aí, mas está tranquilo. O solzão está imperando, então está bonito, está gostoso, está bom demais, né? O pessoal aproveitando aí para tirar as suas fotos de recordação. Então, nós estamos chegando ali naquela estrutura, vou mostrar um pouquinho para vocês e aí a gente já encerra o conteúdo de hoje. Olha aí, pessoal, pega a visão desse lugar maravilhoso, dessa água cristalina, né? É, o verãozão está chegando, está ficando bonito, está gostoso. Esse é o Nordeste brasileiro. O Maragogi é bom, o Maragogi é gostoso, o Maragogi é bom demais. Lembrando que aqui é a praia de ponta de mangue, que pertence aí ao município de Maragogi. Aqui está o meu pessoal, aproveitando aqui essas águas mornas, deliciosa. E aí, meu povo? E aí, Noura, tudo bem? Não tenho nem palavras. Olha como é que ela está faceira. É, pessoal aproveitando. Esse lugar lindo, maravilhoso. Então, aqui, pessoal, aqui tem uma estrutura, é aqui, é onde... Pessoal, vou falar para vocês. Naquele conteúdo anterior, Olha, nós mostramos as bikes lá do nosso amigo, do nosso amigo Hélio, né? Viu aquele monte de embarcação lá na praia de Iperoba. Então, está aqui, pessoal. Olha aqui. Então, aqui é um dos pontos aí que o pessoal traz aí, os seus clientes aí, para estar visitando, né? Olha lá, aquela catamarã que saiu de lá ontem. É, no conteúdo anterior, foi na data de ontem. Então, pessoal, traz aí os seus clientes para estar conhecendo esse paraíso aqui também, né? Aí, pessoal, fica um pouquinho, caminha aí, toma um banhozinho aqui nessas águas mornas, maravilhosas. Olha aí, que maravilha! Tudo bem? Aí, ó. Isso! Ele falou que aí assiste nossos vídeos, né? Para nós é uma honra. Quando a gente está caminhando, fazendo conteúdo, pessoal, a gente encontra alguns seguidores nossos, né? Que falam que acompanham o canal. Então, a gente fica muito feliz. E isso só nos motiva, cada dia a mais, para estar levando mais e mais conteúdos para vocês. Beleza? Então, aí o pessoal aproveitando aí para tirar aquelas fotos. Então, aqui tem um cenáriozinho aí com o pessoal dos bares aqui, né? Que monta aqui esse cenário. O pessoal está tomando aqui o seu aperitivo, a sua cervejinha. E aproveitando aí para tirar umas fotos aí nesse cenário, nessas redes, né? Olha aí que bacana, pessoal! Então, isso aqui é ponta de mangue. Olha só! Olha só essa água, que maravilha! Vamos chegar mais ali. E depois eu vou acessar lá onde tem os bagres, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqueles bagres lá, aqueles peixão. Que são bem mansinhos também. Olha aí a rapaziada, só correndo atrás, né? É isso aí, valeu! Olha aí, o menino da cocada. Então, aqui você também encontra a cocadinha. Olha aí, pessoal, olha! Cocadinha recheada, um pouco de leite, um leite ninho. Já fala o seu nome, meu querido! Meu nome é Fagner. Fagner? Sou de Maragogi Alagoas, vendo cocadinha recheada para vocês. E quanto é que está a cocadinha? A cocadinha é 1 por 5 e 5 por 20. Eita, olha aí! Está no ponte, viu? Para comer depois. Olha aí que maravilha! Então, tá aí! O pessoal que vem aqui já pode vir e procurar o... O Wagner da cocada. Ah, o Wagner da cocada. Aí, valeu! É isso aí, a cocada pura! É isso aí, meu povo! Nos acompanha aí, meus queridos! Olha aqui, aqui também tem a saída da Banana Boat. Vamos mostrar um pouquinho mais próximo aqui o bar flutuante, né? Onde tem ele. Aqui eu estou sentindo aquele cheirinho, aquele churrasquinho, pessoal. Então, o pessoal que vem para cá pode ficar tranquilo que tem o que comer, tem o que tomar, tá? Aqui é o cavalo marinho, olha aí! Então, o pessoal pode vir para cá, que aqui tem de tudo, pessoal. Então, aqui tem aquele famoso churrasquinho, né? É isso mesmo? É o cavalo marinho, o barulho do antes! É isso! É o cavalo marinho! É, ponta de mão! É, ponta de mão! Então, tem tudo aqui, pessoal! Tem a caipirinha, a caipirosca, a cervejinha gelada, o coquinho gelado. Então, o pessoal pode vir para cá. Olha aí, vamos mostrar. Cadê o churrasquinho? Olha o espetinho aí, pessoal! Olha aí! Que maravilha! Então, pode vir para cá, que aqui tem de tudo. É isso aí! Olha aí que praia maravilhosa, pessoal! Isso aqui é o Caribe Brasileiro. Olha só essa água! Essa água você só encontra aqui no Nordeste. É! Que bem que nós temos muitas praias belíssimas aí, nesse nosso Brasilzão do meu Deus! Eita, pessoal! Olha o que eu encontrei aqui, ó! Aqui tem os bugs! Ó, os bugs estão aqui! Eu achei que eles iam instalar, mas não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas olha aí, pessoal! Olha aí! Eles são bem mansinhos, né? Não sei se vocês conseguiram ver aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Está aqui, ó! Aqui, vem que vê! Cadê o Chão? Chama a Náura lá pra ver, ela queria ver! A Náura queria ver esse aqui, ó! Olha aí! Olha aí, olha os bag, são mansinhos. Então é isso, meu povo, com essas imagens dessa praia maravilhosa de Ponta de Mangue, que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri